Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês, com vocês, sobre body splashes. Eu confesso que não fui muito fã de body splashes por décadas. Décadas, gente. Eu não entendia o que era o papel do body splash na vida da pessoa. Eu pensava, ué, se tem tantos perfumes aí, é só colocar um pouquinho menos. Pra que isso daí engana bobo? E assim, pensei durante décadas mesmo. Fui aprender, entender o que era o body splash na prática, aqui com vocês, depois que eu abri o canal e vocês foram recomendando um, recomendando o outro. E eu fui entendendo, comecei a usar, né, aqueles preconceitos que todos nós temos, sem saber. E fui aprender a usar e agora sou fã. A primeira vez que eu ouvi falar de body splash, eu era bem pequena, faz tempo, foi numa revista da Avon. Foi a primeira vez, mas eu era muito pequena e eu me lembro até das fotos naquelas revistas, né, das moças pegando os frascos e jogando assim umas nas outras e o fotógrafo pegou a trajetória do líquido e saindo do frasco e atingindo a outra. E aquele lá, né, na minha cabeça fez o barulho de splash, splash. Olha como é o marketing, como ele funciona na nossa cabeça. Só que ficou pra mim, gente, eu peguei a época que tudo que era da Avon era uma bomba. Quer dizer, tudo da Avon, não, todos os perfumes eram uma bomba. Tudo era floral, tudo era muito intenso. E ficou aquilo assim, nossa, se eu pegar um frasco de perfume e fizer isso, ninguém chega perto de mim, porque era uma época que a gente usava pouco. Alguns perfumes eram aqueles que sem bombinha você pegava assim, sabe, colocava e parecia que tinha passado ou não um monte de gente tomado banho. Então, pra mim, já criou uma aversão. Depois eu fui lendo e fui vendo, não, body splash é aquilo que você passa depois do banho, mas que some logo da pele. Eu pensei, opa, estão querendo pegar meu dinheiro à toa, assim, quer que eu jogue fora? É só passar menos. Sabe, foi isso durante muitas décadas mesmo. Hein? Muitas assim também não. Ai, nem tanto assim, né? Ai, ai, ai. Bom, enfim, abri o canal, vocês foram me dando dicas e alguns body splashes me conquistaram, né? E este mês, nesse último mês, eu conheci body splashes nesse ano, né? Esses últimos meses aí eu conheci body splashes maravilhosos. Especificamente, nesses últimos 60 dias, eu conheci uns que me surpreenderam, porque não parecem body splashes, simplesmente body splashes. Uns, dois deles aqui tiveram até fixação, desempenho. O desempenho deles na minha pele foi de eau de parfum. Eau de parfum. Lógico que tem aqui alguns que tem, sim, desempenho de body splashes. Mas, gente, não. Body splashes nenhum. Foi de eau de toalete. Nem eau de colô, né? Foi de eau de toalete e eau de parfum. E eu fiquei, assim, encantada. Fiquei encantada e falei, preciso falar para as pessoas. Preciso. Temos muitos aí em oferta. A maioria das pessoas conhece. E vocês conhecem mais que eu, porque foi vocês, foram vocês que foram me apresentando esse nicho da perfumaria. Então, eu tenho que agradecer bastante. Mas, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, que eu vou, assim, mostrar, acredito que para muita gente, que muitas pessoas podem conhecer e muitas podem não conhecer, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Gente, estou encantada. Inclusive, um deles eu estou usando agora, mas eu vou começar com o que tem a performance de eau de toalete. E ele é mais, assim, para épocas frescas, quentes. Ele te dá alegria, te dá versatilidade. Você pode usar em qualquer época, ele é versátil, né? Mas, para quem ainda não chegou o outono, inverno, num lugar onde mora, ou para quem não consegue usar coisas mais pesadas, ou para quem não abre mão de um docinho, em qualquer época do ano, eu tenho aqui, que a Tânia me mandou, da Mahogany, o California Dream. Eu vou mostrar a foto dele aqui, porque ela me mandou este de quente aqui, gente. Ele é considerado um adocicado divertido. E ele é mesmo. California Dream. Ele, está aqui, está vendo? Ele é, ele tem, gente, manga, e a gente sente muito o cheiro da manga, e é muito gostosa essa manga, viu? Ele tem, olha só o trio de saída. Ai, gente, que manga gostosa. Aquela manga bem, nossa, dá água em uma boca. Você crava o dente assim, escorre. Essa coisa, assim, de pessoa do interior que gosta de pegar a manga, cravar o dente, escorrer aquele caldo bem docinho, é essa manga. Olha só, tem a manga, a tangerina e o abacaxi, e a gente sente tudo isso. Vai daquele doce cremoso da manga, e vai para aquela parte mais adocicada da tangerina e do abacaxi, sem o ácido. Essa parte docinha, mas não é um doce enjoativo, porque é o doce da fruta. Lírio, tangerina e ibisco. Olha essa parte toda tropical, gente. Que coisa linda. Sândalo, ylang-ylang e almíscara. Então, olha, já tem a parte aqui para segurar um pouquinho, né? Essa coisa bem tropical, mas dá uma seguradinha para não ficar uma água. E almíscara que deixa tudo mais confortinho, né? Aquela coisa mais... Ai, de conforto para a gente mesmo. Uma coisa mais limpa. Não deixou uma coisa assim... Doce e acabou. É doce. É um doce limpo, gostoso. Gente, recomendo demais para quem gosta desse estilo mais docinho, mais alegre, mais de bem com a vida. Amo. Ai, gente, eu amei. Amei. Mas não usaria agora. Eu. Eu, né? Quem não abre mão desse estilo, usa o ano todo. E que delícia. Se comprar lá com a Tânia, tem os dados dela aqui embaixo. E falar que, viu, no canal, ela dá 10% de desconto, gente. Então, comprem com ela, porque depois sai até mais em conta. É um body splash com uma performance de eau de toilette, sendo muito cruel com ele, viu? Sendo muito cruel, porque ele dura bastante. E ele irradia, sabe? Ele dá uma irradia... Agora que no frio, ele deu uma irradiada boa de fragrância. Ele deu uma bombadinha. Imagino que no verão, ele tem uma performance maior ainda, gente. Eu fiquei surpreendida. Muito bom. Seguindo. Eu tenho aqui agora o Ásia Tropical. O Ásia Tropical, ele tem tangerina, bergamota, pericardamomo. Esse cardamomo dessa... Gente, não é aquele cardamomo que vai te incomodar, enjoativo, que tem gente que não gosta. Mesmo quem não gosta de cardamomo, quem acha que a pera dá uma coisa muito enjoativa, meio adocicada, não é assim. Ele é um perfume que tem essa saída bem equilibrada. Falei perfume, gente, porque ele tem uma performance excelente. Excelente, excelente. Sândalo, jasmin, caramelo, lírio do vale. Não é tão doce, mas é um perfume pra quem gosta de perfumes mais pro lado adocicado, mas não é exagerado. Beijoim, baunilha, alcaçuz e almíscar. Ah, ó... Gente, ele é muito gostoso. Esse é também um daqueles que surpreendem na performance dele. Gente, eu amei. Ele tem um cheiro muito gostoso. Parece que é uma coisa muito doce, exagerada, mas eles mantiveram ali um equilíbrio que deixou ele muito gostoso, muito usável em qualquer época do ano. E que desempenho. Vou bater nisso, gente. Que desempenho excelente. Ele ficou na minha pele por muito tempo. E olha que nem é de spray. Tá vendo? Eu imagino só que no spray. Gente, deve ser um escândalo. Deve ser um escândalo. Eu, nossa... Tô apaixonada. Um que ele parece que é convencional, mas ele saiu totalmente do convencional, que é o lavanda de Provence. Esse lavanda aqui não é aquela lavanda que a gente tá acostumada, sabe? Eu vou até sentir aqui novamente. Nossa! Você sente assim, logo de cara, você pensa. É uma lavanda diferente, mas é uma lavanda. Só que depois que ele vai entrando em contato com a sua pele, você vê aqui, olha só. Ele é lavanda, laranja doce. Olha, já começa uma coisinha diferente aqui. Alecrim, já vai praquele lado temperadinho, com o ardidinho. Lavanda novamente, uma parte floral aqui, gente. Não é uma coisa fulgera apenas. Gerânio, lírio do vale, salves clareia, almíscar, fava tonca e ládano. Ele tem um toque, assim, mais apimentadinho. É uma lavanda de Provence, com um toque brasileiro. Então, sabe? Ficou uma coisa bem aqui nossa. É de Provence, mas é nossa. Tem um toque, aquela pimenta, aquela coisa... Não digo pimenta, mas aquela malícia brasileira tem aqui. E fica, e fica na pele muito gostosa. Essa daqui é do tipo que você... Dá pra levar pra reaplicar? Sim. Mas você vai ficar muito tempo com ela antes de reaplicar. Se você for ficar o dia inteiro fora de casa. Dá pra ser assinatura pra trabalhar, por exemplo. Dá pra você usar no dia a dia. Mas um dia, uma lavanda gostosa, sabe? Uma lavanda que... Não é aquela lavanda do conforto, isso. Não é aquela lavanda do conforto que você usa, ficou em casa depois de um dia. Não, essa daqui é aquela que vai te dar pique. Sabe? É aquela que vai te dar um up. É uma lavanda diferente, gente. Com cheiro de limpo, com cheiro de coisa calma. Mas que tem esse outro lado. Esse outro lado que dá aquela espetadinha e você faz... Opa! É essa daqui, gente. Muito boa, muito boa. Gostei bastante também. E aqui, uma das minhas... Ah, tem aqui... Ah, tem a Zanzibar, gente. Eu não conhecia. Foi vocês aí que falaram. Tem a Zanzibar Summer. Que é a... Né? A splash, o body splash. Daquele famoso Zanzibar. Como o meu Zanzibar, aquele antigo do frasco ainda arredondadinho. Foi, é... Está agora sendo guardado, utilizado por uma pessoa maravilhosa, né? Não está mais comigo. Então, olha só que coisa. Foi, mas veio aqui em forma de Zanzibar Summer. É o Zanzibar, gente. Só que de uma forma bem mais leve, mais calminha. Que dá pra gente usar, sim, em qualquer época do ano. Então, esse tem uma fixação de eau de parfum. Ele fica com você o dia todo. E é um que você consegue usar também em qualquer época do ano. Agora, no frio, deu pra usar. E dá pra gente... Eu imagino que deu pra usar no verão também. Logicamente, com menos borrifadas. Porque ele é um perfume que não precisa. É perfume, gente. Isso aqui é perfume. Pôs body splash lá, mas é perfume. Dá pra usar com menos borrifadas no verão. E tem esse cheiro gostoso. A parte do sabonete ficou mais evidente. Mas sem perder o cheirinho do Zanzibar. É muito gostoso. Eu não sabia que tinha. E vocês comentaram ali nos vídeos, né? E eu fiquei curiosa. A Tânia me mandou. Gente, que delícia! Que delícia de perfume. Quem é fã do Zanzibar e tem vontade de usar no verão. Então, olha esse aqui. De janeiro a janeiro, viu? Dá pra diminuir nas borrifadas e dá pra usar de janeiro a janeiro. Perfume, gente. É o de parfum. Nossa, sem dúvida nenhuma. E o que eu tô aqui usando agora... Ai, cadê? Que eu já até misturei. Aqui. Que é o Swiss Chocolate. Swiss Chocolate. Gente, ele tem frutas vermelhas, maçã vermelha, flor de laranjeira, jasmin, baunilha, cacau, sândalo e almíscar. Esse perfume aqui, a hora que eu olhei chocolate suíço, eu pensei assim, nossa, vai ser doce. Senti aqui, pensei, ah, eu acho que é doce. Coloquei na pele, ele não é, apesar de tudo isso aqui que eu li, frutas vermelhas, maçã vermelha e tal. A flor de laranjeira com jasmin trouxeram uma coisa de limpeza nele, que quebrou um pouquinho a doçura que essas outras notas trariam. Tem baunilha e tal. Logicamente que o cacau é amargo, né? Então, trouxe também um equilíbrio pra essa doçura toda. O sândalo, né, trouxe uma cremosidade pra isso aqui. E o almíscar é esse conforto. Tem mais coisa aqui também, todos eles tem mais coisa. Eu vou falar o que tem só. E, gente, ele é muito gostoso. Ele é muito aconchegante. Este aqui, eu uso, assim, eu aconselho o uso, mas em épocas frescas. Mas dá pra usar em outros dias também. Mas, pra mim, ele casa bem com outono, inverno e começo de primavera. É tão gostoso. É tão aconchegante. É tão acolhedor. E, ao mesmo tempo, dependendo de como você usa, ele pode ser muito sensual. Estamos na época ainda, né, gente? Ele pode ser muito sensual. Então, gente, recomendo bastante pra quem gosta do estilo. E quem gosta de perfume doce, pode gostar dele também. Mas ele não é tão doce, assim, entre aspas, que nenhum deles é exageradamente doce. Como os outros que eu mostrei. Mas ele é envolvente, é cremoso, sem ser exageradamente doce. Aliás, ele não é doce. Mas ele tem aquele toque. Gente, muito gostoso. Eu fui olhar o preço deles e não foge muito, assim, dos que a gente tem aí no mercado. Mas, assim, pelo desempenho deles, gente, compensa bastante. O custo-benefício compensa bastante, viu? Eu olhei e conversei com o marido. Eu falei, olha aí, marido, né? E eu falei pra ele, olha, pra mim compensa bastante. Aí, se comprar da Tânia, compensa mais, porque ela dá 10% de desconto. Então, gente, se vocês se interessaram por algum desses ou por outros, comprem com ela, porque, gente, é muito bom. Pra mim, eu estou entusiasmada, porque foi uma descoberta. Pode ser que pra vocês já seja conhecido. Pra mim, não era. E tenho certeza que pra muitas pessoas não é. Então, deem uma olhadinha lá na página dela. Conversem com ela. Entrem mais, né, com os detalhes. E vocês vão ver, gente, vale muito. Uma roga, né, a gente sabe da qualidade, que delícia. E que fixação, que desempenho. Maravilhoso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Quebrei totalmente meus preconceitos com o Body Splash, desde que vocês começaram a me recomendar. Agora, com esses aqui, então, eu estou encantada. Encantada, gente. Maravilhoso. O desempenho deles, então, nem se fala. Esse, sim, me encantou bastante. Ah, gente, um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.